Ela está me olhando com raiva. Deve estar se perguntando por que estamos passando tempo juntos. Melhor, a gente sair daqui antes que eles comecem a perguntar. Eu só vou trocar de roupa. Tá. Não, você troca em casa. Eu preciso passar lá para colocar comida para a Trixie. Tudo bem, vamos. Trixie! Oi, Trixie. Você está a fim de um energético? Não, mas se incomoda se eu tomar um banho? Ah, vai lá. E aí, como é que você está aí? De olhos bem abertos. E você? Cansado. Praticamente um morto vivo. Mas vai ficar tudo bem. Deve tomar um banho gelado. Para te acordar. Ah, 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 não. Valeu, estou bem. Eu vou ficar aqui... Bebendo um pouco.